Fala gurizada, beleza? Estamos aqui no GTA, gurizada é um cacete, é rapaziada né, porque 80% do pessoal aqui do canal é acima de 18 anos, então é rapaziada. Vamos aqui mostrar pra vocês aqui a casa cara, essa casinha que tá no banner do vídeo, vamos lá cara, comprei essa casinha, já tem um tempinho, nossa velho, mas tá travando demais essa porra, que que é isso? Eu comprei essa casinha, tem um tempinho já cara, eu nem gravei o vídeo mostrando ela, bora lá, ela tá aqui na direitinha aqui já cara, só virar, você chega aqui na minha casa rapaziada, tem até garagem aqui ó, vou estacionar aqui, Aí rapaz, tranquilo não, dá pra chegar mais um pouquinho, pronto Vamos aqui, trancar o veículo, trancar Que isso, tem negócio de droga o cara tá fazendo ali, dá pra ver? Douglas da favela, preso por mil segundos, juiz prendeu o cara Isso aí é novo também cara, não aparecia antes não, quando a galera era preso Tá, aqui ó, tem opção de compra, mas só que eu já comprei né, mas mesmo assim aparece E tem opção de venda cara, tipo, você compra a casa por mil, mil ó, 120 mil Aí se você quiser vender, você ganha só 50 mil cara Achei meio errado cara, sei lá, pelo menos tinha que ser pelo menos a metade ou um pouquinho mais Tá, pra entrar cara, tipo aqui, você tem que pegar, apertar no interfone e apertar 1 cara Todo mundo tem que colocar 1, quando o cara compra a casa Se você não tem a casa e apertar 1, ele vai te pedir pra você botar tipo um nome ou uma senha Aí vai chegar pro dono da casa, aceitar a solicitação pra entrar na casa, beleza? Bom, aí ó, já entramos na casa, pá, tá de cara, dá pra ver um sofazão gigante aqui, véi Essa TVzona Cara, essa TV tá foda, hein, véi Dá pra ver vários pornozão, véi, tá ligado Ó, esse capacete na minha cabeça não sai não, véi, depois eu dou um jeito de tirar ela Ah, tem essa casa também, às vezes, ó, o personagem some do nada, tá ligado? Tomara que a de mim veja isso aqui pra gente tentar dar uma resolvida dessa porra Ah, aqui é o banheiro, vamos olhar no banheiro Rapaz, véi, a casinha por fora não fala nada não, mas olha por dentro, véi Cê é louca, só que a porta não fecha, mas tá de boa, só tem eu mesmo aqui Duas pias E aqui tem um boxzinho, cara Só que não dá pra entrar lá É, opa, banheirinho tá, tá, tá sinistro Agora vamos lá no quarto, cara, é o último local pra ver, né Cadê? Aqui É o último local pra ver e o mais importante, cara Olha aí, outra TV plasma É, malandro Eita, deu uma travadinha e voltou Olha o som, cara, olha o tanto de som que tem essa porra desse quarto, cara Tem um lá em cima, tem embaixo, tem caixa E aqui, cara, o importante é essa mesa, ó Cê chega perto Nossa, tá meio louco, hein Ó Aparece a opção pra você craftar, cara Tipo, craftar não, é processar a droga Tem a cocaína, tem o crack, LSD, maconha e meta Com isso você consegue processar na sua casa Agora, se você quiser pegar droga no servidor Você pega E depois tem que trazer aqui pra sua casa pra processar Aí daqui você guarda neste baú, cara Neste baú aqui, ó Tem a opção de você colocar e a opção de você pegar, tá ligado? Aí você pode colocar no baú Esse baú ele aguenta até 250 quilos Então, tá bastante droga aí Se você for Eu sei que a maioria pega a casa pra fazer droga, né Ninguém vai pegar a casa pra ficar aqui dentro Sentado, tá ligado? Que até, aliás, acho que dá até pra sentar, cara Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se eu consigo Ah, meu Deus do céu, véi Nossa, eu fui sentar pro caralho Cai no limbo, véi Nossa senhora Onde eu fui parar, mano? Olha isso Minha mãe do céu Tá debaixo da favela, véi Caralho, como é que eu vou sair daqui, véi Nossa senhora Olha a polícia ali, véi Ô, policial, me ajuda Ajuda Polícia Ajuda eu Tá me ouvindo? Alô Polícia, 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 polícia Ajuda Tá me ouvindo? Polícia Caralho, eu tô debaixo da favela, véi Minha mãe do céu Não vou tirar essa porra, não, cara Vou mostrar pra vocês É bom que vocês não façam isso, cara Senão vocês vão cair aqui embaixo nessa porra Aí, eu consegui subir Ufa Nossa, véi Que loucura, cara Só fui sentar na casa, véi Meu Deus do céu Caralho, e a polícia, mano Eles estavam bem ali, véi Chamei os caras pra ajudar Não ajuda não Ainda bem que tá uma garagem aqui, cara Ih, acho que eu não vou conseguir tirar outro carro Porque Porque eu já tô com o outro Lá no pé, lá no bar da minha casa, cara Puta que pariu, hein Caralho Eles botaram a garagem aqui, agora Na Na quadra Bom, se fosse pra seguir o headplay Eu nem ia botar essa parte pra vocês verem, não, cara Mas foi um pouquinho engraçado Eu vou botar, cara É só você não fazer essa porra aí, cara Senão vocês vão cair no limbo Aqui tem a garagem agora De retirar o carro Ah, consigo tirar? Ó, te consegui Que beleza Será que chegar lá agora eu vou ter outro? Fio de touro lá embaixo Ih, os caras ficaram loucos ali, véi A Fio de touro tem um puseio de caminhão Deixa eu voltar lá na casa, véi Caralho, que loucura Mas tem um cara ali, um beijão ali, véi Vou chegar ali Vê quem é esse loucão aí, véi E aí entrou, tranquilo, véi Ih, o cara ficou com medo Calma aí, rapaz Fica com medo não, porra O cara saiu correndo do nada, véi Meu louco Caralho, 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 você viu, né Trancou o cara ali, né Chegando na rádio de fia de touro Ó, tem outro carro lá dentro Pra saber que ia bugar Tá, acho que deu pra mostrar, né A casa toda ali Deixa eu ver aí Se eu esqueci de mostrar alguma coisa Esse vídeo ia ser dedicado só pra casa, tá ligado Eu já tinha feito um vídeo de uma casa Que eu tinha, né Um mês atrás aí Só que a casa era diferente Agora eu tô com essa aqui, cara Acho que eu mostrei tudo mesmo Mostrei aqui a sala, o banheiro E o quarto, cara O quartinho aqui é pra Deitar e ver uma TV, cara Vamos lá na casa daquele cara lá Vamos ver se ele atende, véi Antes de terminar o vídeo Vamos dar uma olhada e ver se Se o cara ficou com medo, alguma coisa Eu não fiz nada, véi Só cheguei lá e o cara já E aí, véi Tem alguém aí, véi Ô, alguém aí Tem alguém aí Batei no interfone aqui, vamos ver Se o cara atende Esse cara atende Correu Por quê? Por quê? Passe Olha essa aí Vou até mensagem pro cara, vou ver Será que o cara vai descer, véi? Não, acho que não desce, não É, cara Então é isso aí Depois eu vou mostrar pra vocês a casa lá O videozinho vai ser curto mesmo Só foi com o mesmo pra mostrar a casa Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele likezinho Valeu e falou Tchau 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 Tchau